E aí, sejam todos bem-vindos, galera, mais um canal e gente aqui de Farm Simulator 19, galera, e estamos no episódio 7 aqui da nossa série aqui da Fazenda Santa Alice, e galera, estou aqui com o nosso Valtra, o A134, galera, e estou vindo aqui nesse silo, pessoal, buscar a nossa nova bazuca, galera. Eu falei com os caras que venderam a nossa bazuca, galera, e falaram que essa bazuca estava aqui no silo, esperando para nós estar vindo buscar, aí os caras já, eu já acertei tudo, na verdade, galera, com o preço e tudo mais com os caras aí, eu só vim aqui mesmo buscar a bazuca, beleza, pessoal? Então, chegamos aqui para buscar a nossa bazuca da Lizard, galera. Essa bazuca vai 6 mil litros, galera, uma bazuca bem top, vermelhona, né, olha só que bonita a nossa bazuca nova, galera. É a nossa primeira bazuca aqui na nossa fazenda, né, para quem, galera, não acompanhou o último episódio da nossa série, o episódio 6, sabe que a gente começou as nossas colheitas aí do soja na nossa fazenda, galera. E vocês falaram, né, disseram que era para mim estar comprando a bazuca mesmo, eu também vi vocês, galera, falando para nós estar comprando uma outra colheitadeira aí para a nossa fazenda. Então, pessoal, a gente vai comprar essa colheitadeira mais para frente, tá? Vocês pediram comprar uma TC-59, TC-57, mas, galera, vamos, primeiro, nós estamos simulando a série, então não tem como nós trocar de colheitadeira agora, certo? Vamos esperar um pouco para nós trabalhar um pouco com a nossa CLC-6200 mesmo, tá? Aí depois a gente troca de colheitadeira. Galera, eu vou estar deixando, eu não vou colocar o link da bazuca na descrição por enquanto, certo? Por causa que a gente vai fazer um packzinho, tá, com os mods e tudo mais, vai ser o pack V2 aí da nossa série, beleza, pessoal? A gente vai lá para a nossa fazenda, galera, porque eu estou continuando a colheita lá do soja, então partiu lá para a fazenda, galera, eu já mostro para vocês mais detalhes aqui da nossa bazuca. Eu vi vocês falando também que era para eu pegar uma bazuca um pouco maior, uma de 12 mil litros, né? Mas, galera, não vale a pena porque a gente não teria dinheiro agora também para comprar uma bazuca maior e eu acho que essa bazuca está de bom tamanho aqui para a nossa fazenda, já que a gente só tem uma colheitadeira por enquanto, né? Então, galera, bora passar aqui o portão primeiro, aí depois eu mostro para vocês os detalhes da bazuca aqui e tudo mais, beleza? O nosso trator da Valtra aqui vai aguentar puxar de boas ela, é uma bazuca média, né, galera? Vamos esperar abrir o portão, né? É um pouquinho bugado o portão aqui. Então, galera, eu tinha tratado o negócio aí com o cara antes de vir para cá, né? Aí eu paguei ele lá e tudo mais, eu já tinha vindo dar uma olhada aqui na bazuca. A nossa bazuca é vermelha, galera, mas se vocês querem, dá para a gente trocar a cor dela, certo? Dá para a gente trocar amarela, branca, a cor que vocês quiserem. Mas eu acho que ficou legal essa cor vermelha, né, nela. Ficou bem topzera mesmo. Então, partiu lá para a nossa fazenda, galera. Até a gente sair aqui, eu vou mostrar para vocês o detalhe da bazuca. Pessoal, então a bazuca que a gente comprou é essa bazuca da Lizard 60, tá? Ela vai, galera, 6.000 litros. Ela precisa de um trator aí de 75 CV para estar puxando, certo? Ela vai todas as culturas aqui, ó, que estão aqui embaixo, ó. Beleza? E aqui você tem a cor para estar trocando, né? A gente pegou a vermelha, por causa que eu achei até que ficou mais bonita, tá, galera? Uma cor vermelha nessa bazuca do que alguma outra cor, certo? Se eu não estou enganado, nós temos que entrar aqui para nós ir lá para a nossa fazenda, né? Na verdade, a nossa coletadeira já está cheia lá também, pessoal, de soja. Estava ali colhendo, né? Aí tive que tratar o negócio com o cara por telefone. Fiz uma transferência bancária ali, né? A gente apagou a vista, como vocês podem ver, pessoal. A gente está com menos dinheiro do que o último episódio. A gente estava com 28 mil e poucos, agora a gente está com 19 mil e poucos, né? Mas eu acho que foi um dinheiro bem investido aí numa bazuca, galera. Uma bazuca top. Eu vou até ir por aqui, galera, por causa que a nossa máquina está lá na verada colhendo, certo? Então, a gente vai chegar lá, vamos colocar ela para descarregar, né? Temos que cuidar aqui, pessoal, porque aqui tem um atoleiro, olha só. Vamos passar devagarinho aqui, galera, com cuidado, né? Olha só o jeito do atoleiro, hein? Vamos cuidar a bazuca, hein? Olha lá, erguei uma roda da bazuca, galera. Olha só o jeito que ficou aqui, galera. O nosso trator. Olha só, hein? Caraca, galerinha. Vamos tirar uma printzera aqui, ó, para a gente estar colocando de thumb, talvez, hein? Travesia perigosa aqui no atoleiro, né? Com o nosso Valmetão, galera. Nosso Valtra, né? Eu me esqueço que esse é um trator da Valtra, galera, não um Valmeto. Vamos com cuidado aqui, galera. Vamos tentar passar pelo carreirinho aqui. Espero que nós não fiquemos atolados aqui, galera, hein? Ah, galera, fiquemos atolados aqui, hein? Deixa eu tentar desengatar aqui, galera, ó. Beleza, sorte nossa que deu para desengatar aqui, hein? Travesia. Muito perigosa aqui, galera. Olha só o jeito que ficou o nosso Valtra aqui. Vamos tirar outra print, né, galera? Eu gosto de tirar print, eu acho que fica legal, né? Fica até show de bola. Tá, bora parar de enrolação aqui, né? E partir lá, bazuca de uma vez. Porque, ó, já passou 5 minutos do vídeo e a gente não fez nada aqui ainda do que era para a gente estar fazendo, né? Bom, bora lá, galera, bem rapidão de uma vez, né? Bazuca essa máquina aí. Porque, ó, temos bastante coisa para estar colhendo ainda, pessoal. Então, olha, vai levar dias para a gente terminar essa colheita aqui. A previsão, galera, do tempo não é de chuva por enquanto, nos últimos dias. Para os próximos dias, na verdade. Então a gente tem uma segurança um pouco maior aí, referente à colheita, né? Vai dar para a gente colher bastante. Enquanto isso, vamos tentar encostar a bazuca aqui, galera, embaixo do carretão, né? No cano da descarga da colheitadeira. Deixa eu ver se vai começar a descarregar. Se vai dar certo, né? Galera, acho que não vai dar para nós descarregar, não. Será? Eu acho que ela não tem lona, né? A bazuca nossa não tem lona, então não precisa nós desenlonar nada. Beleza, galera. Vamos deixar a bazuca aqui por enquanto e deixa eu subir na máquina, talvez. Seja esse o motivo de ela não estar descarregando, pessoal. Ali, galera, agora começou a descarregar a nossa máquina aqui, então, na nossa nova bazuca, pessoal. Olha só, até que ficou boa a bazuca aqui para a máquina, galera, olha só. Ficou top, né? Ficou show de bola a bazuquinha aqui para a máquina, ó. Ficamos descarregando. Pessoal, sobra 2 mil litros ainda de capacidade da bazuca com o graneleiro da nossa CLC, certo? Mas, então, cada graneleiro a gente tem que estar indo lá descarregar no caminhão, né? Beleza, vamos esperar descarregar, galera, a nossa máquina aqui. Aí, quando ela descarregar, a gente já pega o Valtra, já sobe lá para cima onde está o nosso caminhão, né? Já coloquemos descarregar a bazuca, porque aí a gente sobe colhendo de volta, né? Aí a gente descarrega a máquina lá em cima mesmo, não precisa descarregar na bazuca novamente. E sim só quando ela estiver aqui embaixo, né? Galera, muito obrigado a pouco que vocês estão dando para a série. Vocês estão curtindo demais a nossa sériezinha aqui, ó. É uma sériezinha pequena, né, galera? É uma série que acabou de iniciar, então está apenas no sétimo episódio. É uma série que ainda vai evoluir bastante, né? Vários tratores a gente vai comprar. E é uma série que a gente está tentando simular ao máximo, né, galera? Vocês estão percebendo que eu não estou fazendo nada na câmera de fora dos tratores, tá? A gente está sempre trabalhando nessa câmera aqui, ó. Sempre tentando simular ao máximo a nossa série, né? Pessoal, acabou de descarregar a colheitadeira ali. Bora subir lá em cima já com o trator aqui. Vamos colocar a nossa bazuca e descarregar no nosso Mercedes, galera. E assim veremos se a bazuca é rápida, né? É boa para a gente estar descarregando, né? Ali no nosso caminhão. O bom dessa bazuca, galera, o cano dela é bem grande, né? E isso ajuda bastante nós, já que a gente está tentando simular a nossa série, né? Vamos apertar a U, então, galera, para abrir o cano da bazuca. Infelizmente, não dá para a gente enxergar muito bem aqui do trator, galera. Mas dá para a gente enxergar lá no espelho, galerinha, ó, do trator aqui, ó. E eu vou apertar a U pra desdobrar o cano, ó. Ó, vocês viram que desdobrou, né? Então eu vou deixar dobrado, por causa que a gente vai colocar e descarregar, né? Galera, ó, abriu a porta do trator ali. Beleza, acho que agora deu certo. Vamos ver se a gente acertou aqui, galera. Ah, acertemos, galera. Olha só, então, a gente já sabe que temos que colocar mais o caminhão, mais ou menos, um pouco mais para o lado, galera. O caminhão ficou muito na verada ainda, ó. Enroscou aqui um pouco o cano na roceria do caminhão, mas não faz mal, né? Beleza, bora pegar a nossa máquina lá. A gente, o certo, teria que ter que ir caminhando, né, galera? Pra dar uma simulada a mais. Mas não faz mal, não, né? Vamos ligar a barra de corda aqui. Vamos continuar a colheita, galera. Eu vou ter que ir na verada, pessoal. Aí depois eu subo colhendo pra nós chegar lá perto do caminhão e descarregar lá nele, né? Não precisar nós vir com a bazuca aqui pra baixo de volta. Só quando nós ter acabado de descarregar, no caso, né? Galera, a gente tem um dinheirinho bom aí até, por enquanto, dezenove mil reais, né? E com esses dezenove mil reais, galera, eu tô pensando aí em comprar, talvez, uma próxima plantadeira. Ou até mesmo a barra de corte, pessoal, de milho aqui pra nossa máquina. Porque eu tô com vontade de plantar milho, galera. Nem que seja só um pedacinho de milho aqui, sabe? Não precisa nós plantar a lavoura inteira de milho, né? Porque senão demoraria demais pra nós estar colhendo. Mas eu acho que seria interessante, né, a gente plantar um milho aqui também, né? Bom, bora baixar a barra de corte aqui de volta. E agora vamos se mandar lá pra cima, galera. Vocês estão percebendo, né? Tem bastante soja pra nós estar colhendo aqui. Eu até queria trocar de máquina, galera. Mas a nossa máquina, pra nós aqui, pro começo, tá boa, né? Então não tem pra que nós trocar de máquina agora. A gente pode muito bem colher essa safra aqui com essa cortadeira, né? Aí na próxima safra, talvez no meio da safra, galera. Quando a gente estiver aí na metade da lavoura, a gente vai lá na loja. Faça um financiamento com os caras da loja, né? Na verdade, a gente vai ter que financiar com o banco, certo? Mas a gente faz um... Um coisa lá com os caras, né? Da... Da concessionária. E eles mesmo encaminham o financiamento pra nós, né? Muito mais prático, né, galera? Bom, Ahn... O nosso soja tá bom, galera. De umidade, certo? Eu levei... Antes ali com o... Com a nossa Toyota Bandeirante, galera. Eu fui lá na cooperativa ver a umidade. Tá dando 13 de umidade. Tá uma umidade boa, né? Acho que dá pra colher bem tranquilamente. Não precisa se preocupar, né? E não tá embuchando também. A máquina não tá dando problema. Isso é bem importante aqui pra nossa fazenda, né, galera? Senão a gente teria... Começaria a ter... Prejuízo aqui, né? Com a máquina. Mas a máquina aqui tá bem tranquila. Dá pra trabalhar, né? Bem... De boas com ela. Sem se preocupar. E a gente espera que a nossa bazuca também, né, galera? É uma bazuquinha pequena, como já falei pra vocês. Não é uma bazuca grandona. E se eu comprasse uma bazuca muito alta, galera. E muito grande. A nossa máquina não vai conseguir descarregar, né? Por causa que... Na verdade, galera. A nossa máquina... Ela... Tem o cano muito curto, né? Como vocês podem ver, ó. O caninho dela é curto e ela não ergue muito alto o cano. Então é importante isso, sabe, galera? Pois bem, galera. Acho que eu vou colocar aquele mod pra gente correr mais, sabe? Aquele mod que faz o carinha correr. Pra gente, em vez de tá pulando o trator com o tab, a gente vem aqui, ó, né? Pra tá trocando de trator, ó. Chegou aqui, ó. Tipo, ó. Chega aqui do lado, né? Aperta aí. Entrou no trator. Ligamos já o trator. Galera, agora eu sei que a gente tem que ir um pouquinho mais pro lado. Pra tá colocando o trator descarregado, certo? Senão a bazuca acaba enroscando o cano no caminhão. Então tem que cuidar disso. Mas a gente cuida conforme o tempo aí, beleza? Vou deixar o trator virado já, pessoal, lá pra cima. Pra gente tá subindo. Pra nós tá descarregando, certo? Deixa eu ver. Acho que mais ou menos aqui é assim, galera. Deixa eu mais ou menos testar. Aonde a máquina começa a descarregar. Pois bem, galera. A gente tem que ir mais pro lado, então, ainda. Olha só. Vamos tentar dar um rézinho aqui. Ver se a gente consegue acertar, né? Beleza. Vamos mais pro lado aqui agora. Deixa eu ver, galera. O que que tá dando que não tá descarregando isso aqui? Será que a gente tem que estar na máquina? Pra máquina descarregar? Ué, deixa eu ir mais pro lado um pouquinho, galera. Ali, galera. Agora tá descarregando. Acho que a gente tem que ir sempre mais pro lado, pessoal, da máquina aqui, ó. Da bazuca, na verdade, ó. Fica mais ou menos um espacinho, ó. Entre o cano e a bazuca, ó. Vocês tão percebendo, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de descarregar a nossa máquina. Nossa, encheu demais de soja aqui, ó. Chegou a vazar aqui dos lados, hein. Tá louco? Estamos enchendo muito de soja a máquina, hein, galera. Bom, tá bem bonita a nossa fazenda aqui, né, galera? Olha só o lavorão nosso de soja aí, ó. Pra quem não sabe, a nossa série é na Fazenda Santa Alice, né, pessoal? O mapinha é bem show de bola aí. Na verdade, galera, eu nem sei em que região é baseado o mapa aqui. Sei lá, não me lembro, galera. Temos o coisa aqui também, o clima, né, o... Eu digo ar-condicionado, galera. Climatizador, acho que é, da máquina. Sei lá como é que se diz. Pra gente não passar frio, né? Nenhum calorzinho aí, bacana, dentro da máquina, né? Os pneus, galera, de vida, tão bem bons. Os pneus das máquinas, né, ó. Quando a gente comprou a máquina, galera, os pneus já estavam todos recapados, né? Não são pneus novos, são recapados, né? Mas fazer o que, né? Pra nós aí já tá bom essa máquina aí, né? Vamos pegar o trator aqui de volta? Vamos levar ele lá, descarregar lá no caminhão, né? Levar nossa bazuquinha lá, beleza. Galera, ó, dá 66% de um granelheiro na bazuca. Então, se a gente esperasse pra colocar dois granelheiros na bazuca, faltaria espaço, né? Então, é por isso que eu tô levando cada granelheiro, eu levo aqui pra estar descarregando, certo? Deixa eu ver se eu acerto agora, mais ou menos. Agora, acho que eu acertei, galera. Bora dar uma olhada? Ah, lá, galera, ó. Agora eu acertei, ó. Bem no meio do caminhão e bem longe, ó. Nem tá pegando o cano na carroceria, né? Vocês puderam perceber que ela descarrega bem rápido, galera, essa bazuca aqui, ó. Então, é uma bazuca bem top, né? Galera, lembrando. Eu não deixarei o link da bazuca na descrição ainda pra vocês estarem baixando, certo? Mas, daqui uns dias eu deixarei, certo? Então, galera, era isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí do vídeo, né, galera, já vai deixando seu like aí também. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, beleza? Então, era isso, galera. Um forte abraço a todos. E quando Deus se cuidem, é nóis. Valeu, galera. Até amanhã.